Resumo da novela Se Nos Deixam. Capítulos da semana de 25 a 29 de abril de 2022. Novela Se Nos Deixam. Capítulo de segunda-feira, 25 de abril de 2022. Paulo fica completamente decepcionado com Yara ao saber que há planos de casamento com Moisés. Por outro lado, embora Julieta tente salvar seu relacionamento com Sérgio, suas atitudes o deixam cansado e sobrecarregado. Martim faz tudo o que pode, para assegurar que a sua filha não se sinta revoltada e aceite a sua relação com Alice, mas a jovem está cega pela ideia de que o seu pai está com uma mulher mais velha, o que a leva a pensar que ela não é a mulher certa para ele. Entretanto, Julieta está convencida de que ter o seu bebê é uma má ideia, pois está longe de atingir os objetivos que estabeleceu para sua vida e carreira. Novela Se Nos Deixam. Capítulo de terça-feira, 26 de abril de 2022. Por outro lado, o único presente de aniversário que Miranda pede é poder partilhar novamente com a sua família, pelo que Alice deve fazer um grande sacrifício ao regressar à sua casa, onde vive agora Julieta. A festa de aniversário é interrompida por uma visita que deixa Sérgio desconfortável e põe em perigo um dos maiores segredos que ele guarda. Finalmente, Julieta tem o novo plano em mente e fará tudo o que estiver ao seu alcance para forçar Sérgio a ficar ao seu lado. Novela Se Nos Deixam. Capítulo de quarta-feira, 27 de abril de 2022. A notícia de Lucas no meio do aniversário de Miranda gera total impacto e, sobretudo, indignação, uma vez que Sérgio acaba por se tornar uma verdadeira caixa de segredos que parece não ter fim. A situação acaba por esgotar Alice, que ainda está chocada por descobrir o tipo de homem que partilhou com ela durante tanto tempo. A série de segredos descobertos e de infrações tem levado Sérgio a afundar-se cada dia mais e mais. Finalmente, a má relação que Sérgio e Julieta estão a ter gera graves repercussões. Julieta diz para Sérgio que está grávida dele. Você que está assistindo o canal, Sérgio Bastos Oficial. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte o sininho para saber tudo da novela se nos deixam em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Novelas se nos deixam. Capítulo de quinta-feira, 28 de abril de 2022. Precisamente, depois de anunciar a sua gravidez a Sérgio, Julieta recebe a pior de todas as respostas, o questionamento. Sérgio se desespera e pede a Julieta que interrompa a gravidez. Ao ver a atitude de Sérgio, Julieta finge que quer ter o seu filho. Além disso, no final do programa, na televisão aberta, Julieta surpreende a todos ao anunciar que ela e Sérgio terão um filho. Apesar dos problemas envolvidos, Fernanda não desiste e recusa a se abandonar os seus amigos. Na verdade, ela é a única que consegue ajudar Rebeca. Novelas se nos deixam. Capítulo de sexta-feira, 29 de abril de 2022. Os receios de Alice são muito maiores do que o seu amor por Martin, por isso mais uma vez ela decide distanciar-se, especialmente agora que os problemas familiares estão a invadí-los. Por outro lado, todos ficam completamente surpreendidos com as notícias que Julieta deu no programa, especialmente Ara e Miranda, que não conseguem compreender como seu pai guardou tantos segredos deles. Para além de todos os problemas da família, Gonçalo é enviado para a prisão. Tudo isto leva Sérgio ao colapso. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que vai acontecer na novela se nos deixam em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.